Se for pouca Jordan Matheus achou? Não conheço não, vou conhecer agora Deixa eu ver aqui Queria que vocês tivessem muito barulho pro meu parceiro Meu irmão, Jordan Matheus Maluco é bom, é poupero? Se for poupero é show Barulho, barulho, barulho Mais barulho pra corte, senhoras e senhores Salve geral nessa porra E é um caralho, e aí na Bahia a família chora depois, sacana Tá tudo salve geral, todo mundo na paz Cês tão se divertindo no bagulho todo Que bom que cês tão aqui Tem um antigo do Paulinho Serra Traficante e viado, muito bom Essa é bom, mas é old demais, todo mundo já viu já Barulho pra vocês que vieram nessa porra Cê vê a que ponto a gente chega, né? Cês saíram de casa a ponto de morrer Pra vir dar risada, uma porra Aí amanhã a mãe pergunta aqui, pergunta aqui Mora Júlio, cê tava onde? Eu fui na casa da minha tia, eu fui Que a gente vinte, né? Doideira na porra, tá todo mundo suave mesmo Eu sempre falo essa pergunta que é pra eu poder Me turmar com a galera que virou show, tudo bem? Agora suave, como é seu nome? Jaqueline Jaqueline, seu namorado? É meu marido Seu marido, como é seu nome, irmão? Eric Eric, tá assim, eu não tô entendendo Trinta pessoas, você escolheu eu aqui, eu não tô entendendo Tudo bem, Eric, tudo suave, meu irmão? Satisfação, satisfação, você também queria esquecer o nome, como é mesmo, né? Jaqueline Doideira, pode ser são de onde? São de onde? Daqui mesmo, São Paulo Pessoa, quando ela quer ser objetiva, ela é Não, onde? Que bairro de São Paulo, meu irmão? Itaquera Itaquera? Ah, eu pergunto assim, eu pergunto só de cura, meu que eu não sei onde é Aí eu pergunto só de cura, mas eu já fui Itaquera Eu sei que Itaquera é o lugar onde todo mundo manda você se preocupar com o celular, né? É sempre longe Itaquera, né? Eu sei saber, eu tava marcando o bagulho pra tirar a identidade, né? No poupa-tempo, que você nunca poupa-tempo O nome diz uma parada e lá é totalmente diferente Poupa-tempo, eu falei, vai pra onde? Vai pra Itaquera Eu não poupei tempo nenhum pra chegar em Itaquera, porque demorou O bagulho longe da porra Doideira da porra, porque eu sempre Eu tenho o tio, tá ligado? Tá fazendo a foto, nega? Vá Vá Tá fazendo a foto, nega? Vá Mano, puxou o Jeff, gostei já Tá fazendo a foto, nega? Vá Vá Puxou, então Saiu bonito, né? Saiu na foto É uma doideira, porque Todo mundo tem tio mentiroso, tá ligado? Todo mundo tem tio mentiroso Tá ligado? Eu tinha um tio meu que assim, passa aí Ele conta os bagulhos que só ele acreditava E a gente pequena acreditava junto Tá ligado? Por exemplo, eu tava correndo a ver no ônibus, né? A gente dentro do ônibus Quebrou uma briga no ônibus Pau quebrou Tutu Tá filmando, meu irmão? Pare Vai, meu irmão Pode parar É porque assim, ó Vou explicar porquê Porquê, né? Vou explicar Primeiro ponto é que você não trabalha com filmagem A gente já é a foto Entendeu, meu irmão? A gente já é a foto E se você fica no celular Você acaba perdendo um pouco a atenção na piada Tá ligado? Então se você presta atenção na piada mesmo A gente tá filmando lá Depois você vai vir em casa de qualquer jeito Entendeu, galera? Agora você pega o celular e deixa ele quieto Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Vai ficar de boa? Qual é o seu nome? Vem com a... Como é, negão? O nome dele, essa pessoa gosta de não falar Como é o seu nome? Como é o seu nome, ele? James O nome dele? O que é tudo? O cu assim, eu piscando Você lindava, mas é o cara Vem com a namorada, foi, meu irmão? Como é o seu nome, liga? Ana? Oh, Ana, me diga uma coisa Como é ouvir a noite no ouvidinho o James fazer? Gostosa Você pergunta o nome? Fala seu nome James Parece um personagem de filme de terror Que vai te matar a qualquer hora, né? Mas é isso, meu irmão Fique de boa Tá tranquilo, tá daquele jeito E esse tio, meu, era muito mentiroso A gente dentro do ônibus Eu lembro que teve uma briga, tá ligado? O pau quebrou uma briga da porra no ônibus O que é que você faz numa briga? Fica quieto Meu tio levantou logo da cadeira Qual foi aí? Quero saber o que é que tá acontecendo aí Eu gosto dessa risada aqui A pomba gira que vem chegando É, mãe, eu tenho certeza É coisa nossa, meu irmão Pode rir, meu irmão Pagou, mas riu o dinheiro todo É, para rir o dinheiro todo Eu paguei essa porra Eu vou rir de tudo E aí, doideira, a gente Tentou buzu, aquele clima E o pau quebrando A briga lá rolando Pai, meu tio de cara Eu quero saber O que foi que aconteceu O cara envolvido na briga Você quer saber de quê? Meu tio de cara De que o quê? O cara de lá Meu irmão, a briga foi aqui Você tá entrando em quê? Ele, rapaz Eu quero saber o que aconteceu O cara falou Pai, eu não vou falar porra nenhuma Não, não lhe interessa Meu tio, na cara do cara Respeita a polícia Eu de lá Meu tio é pintor Não é polícia, cara Ele nunca foi polícia Eu juro você Pegou o cara Mão na cabeça O cara, mão na cabeça O cara, mão na cabeça Por quê? Rapaz, respeita a polícia, porra Cara, cadê a sua arma? Você tá preso É desacato? E eu de lá pensando Eu falei A gente tá indo pintar uma casa Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu venho comer uma pequena Minha... 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 Minha mãe diz que Minha cabeça nasceu considerada Aí, porra Todo mundo sempre pergunta assim Por que seu nome é Jordan? A história que minha mãe conta disso É maravilhosa Minha mãe fala assim Porra Eu olhava o Michael Jordan Todo suado na bungee Falei Vou chupar ele todo E meu pai ficava puta Ela grávida Como a criança Vou botar o nome dele de Jordan Michael Jordan Meu pai falou Não, Michael Jordan não vai não É, Jornal Matheus, porque Michael pra mim é demais Aí é demais Essa bela não funcionou não, né? Essa é ruim mesmo Mas o negão tá rindo, o que importa é isso Ele riu O negão tá rindo, porra E aí, porra, meu tio Ele sempre tinha umas histórias que ele contava pra mim e pra meu primo Que ninguém sabia o que era, ninguém sabia de onde vinha Porra, na moral, quando eu for pra Bahia Eu ainda vou conhecer a Bahia, eu tenho muita vontade de conhecer a Bahia Na moralzinha, eu vou parar no estandar Caralho, estendendo a Bahia é muito bom, velho Cê é louco, mano Ele é Bahia também, não é, gente? O Jordan? O Jordan é Bahia? Só pra confirmar mesmo Cê é louco, mano Os caras são muito bons, mano Bahia, Bahia é sinistro, velho Meu primo, assim, ó, eu vou dizer pra vocês Eu vi vocês nascendo E vou dizer que cabeça grande da porra vocês nascendo Eu vou dizer que cabeça de chibata é a pá Eu juro pra você, meu tio falava assim pra mim Eu vou dizer pra você Eu sou irmão de sua mãe Eu vi sua mãe crescer Vou dizer pra você Sua mãe sofreu mais no seu parto Do que de uma queda de laje que ela teve Foi coisa de 45 dias Eu vou dizer pra eu recuperar a ânsia A ânsia Que era a força que minha mãe fazia A pô, aí o negócio também DPS Deus do André Sante interagindo com a plateia Já é Aí pra coisa e tal, né? Daquele jeito, aí ele chegava pra gente Falava umas paradas que a gente não sabia o que era Por exemplo, ele chegava pra mim Pra meu primo e falava assim Olha, vocês dois A cabeça de vocês dois é muito grande O que é que acontece? É grande E eu olhava pra ele e falava Eu já sei disso Falava, olha só, velho É que acontecem coisas, fenômenos no mundo Que a gente tem que entender Às vezes a responsabilidade do mundo Tá na mão de vocês Eu com sete anos pensando Rapaz, eu só quero assistir Dragon Ball É só isso, só E eu e meu primo A gente ficava sem saber o que era Ele botou a gente assim sentado Salvador tava fazendo um clima de 20 25 graus assim, chovendo Que isso é Salvador chovendo Um clima tenso já em Salvador Que é chuva, a gente pensa logo Que vai acabar o mundo, né, nega? Salvador é isso Os agassados tudo cheio de poalha Plá, plá Senta os dois aí que eu vou falar um negócio Sentou aí, meu primo Meu tio sentado na frente Eu vou falar um negócio pra vocês dois Olha só A cabeça de vocês é muito grande A responsabilidade que vocês dois No mundo com a cabeça desse tamanho tem Eu preciso passar pra vocês Alguém comprou uma mensagem Nego o arroba Miranha Um disse no teto que tá triste E não consegue rir por conta disso O que é Miranha? Tem que amar o cara nego Sei que uma mensagem sua Pode não melhorar 100% Mas vai fazer ele ter esse dia ruim O que aconteceu com o Miranha? A cabeça de vocês é grande A responsabilidade que vocês dois no mundo Com a cabeça desse tamanho tem Eu preciso passar pra vocês A parada é o seguinte A cabeça de vocês é grande Se em algum momento Na vida Escutem o que eu tô falando pra vocês A última vez A última vez ele ficou 48HS No seu RR E não dormiu esse Dodói Não pode Não pode Não faz isso não Tá, Miranha? Não pode Deixa o computador Mas não pode Entendeu? Não é uma cabeça qualquer É aquela cabeça que você vê A quilômetro de distância Se em algum momento Da vida de vocês Uma cabeça Bater com a outra Escute o que eu vou dizer pra vocês A responsabilidade do mundo Tá na mão de vocês Eu só pensava Será que meu primo é gotento, hein? Que você acha que é? E meu tio aqui Se bater a cabeça Um do outro Eu posso dizer pra vocês O que acontece Eu com o olho esbugalhado Da porra Falei, às vezes Não precisa nem dizer Pra gente, não Matheus Se a sua cabeça Bater com a cabeça De seu primo, Kaique O mundo se acaba na hora E aí eu vou dizer pra você Irmão, eu vou dizer Nunca mais Na vida A gente jogou um futebol tranquilo Botava a gente em time diferente Falava Eu quero jogar no time igual dele Aqui, hein Meu primo, junto Pois é pra você, irmão Teve um dia que a gente Estava puta A gente brigou Por causa de um refrigerante Foi treta A responsabilidade A responsabilidade era muito grande Então qualquer coisa Eu ficava pensativo Eu falava Vale a pena a gente brigar O mundo aí Nossa avó vivendo Vale a pena E eu acreditando Sabe o que era foda? É que às vezes Meu tio chamava a minha cabeça De uns bagulhos Que até hoje não sei o que Meu tio falava O cabeça de arromba navio Vem cá Você vai pegar o menino Vai jogar de ponta a cabeça E vai deixar o menino Cabeça de arromba navio Vem cá Vai cair no navio Tá buf Arrombou Não é isso Esse era foda Que até hoje eu não entendo o que é Meu tio falava assim Sabe sua cabeça O que parece Eu o que? Um alospide Que porra Aí eu falava O que é um alospide? Ele falava A sua cabeça Aí eu falava Mas o alospide O que é o alospide? Aí ele falava É algo Que a gente não sabe o que é Eu falava Então minha cabeça É algo que a gente não sabe o que é Ele falava Não A sua cabeça É um alospide E aí do dele Era porra Eu e minha prima Brincando de quebradinha No porra No futebol Daquele jeitão Ele no time Eu no outro Eu juro pra vocês Senhoras e senhores A cabeça Não chegou nem a bater A cabeça encostou Encostou Ficou E meu primo Pararam assim mesmo A gente tava esperando acontecer E aí aquele clima assim Eu olhando pra ele Caralho Do nada Do nada Eu juro pra vocês A chuva Tchau O clima tem Se eu olhando pra meu primo Eu falei Só pra achar Moscadinha Acho que o mundo Não vai acabar não Você veio muito rápido Aquele clima A gente se olhando E pensando Será que tá acabando mesmo Do nada A trovoada Eu falei Meu primo Eu acho que Vamos em casa Ver como tá em casa Cheguei em casa Minha avó já no sofá Desesperada Ai Ai Já bota a cara na porta Eu falo Acho que tá acontecendo Com minha avó Viu meu primo Minha avó Não era nem lance de gol Ele veio rápido A cabeça bateu Uma na outra Meu tio falou Que quando a cabeça bater Se eu puder acabar Minha avó me perdoa E eu choro E eu falei Meu Deus Falei Pô minha avó Eu com a vida pela frente Aí pô Aquele dia Minha senhora tá Tadeu O que é que foi Minha avó Ai meu Deus Falei Minha avó O que foi Ai meu Deus Falei desgastada Diga logo Ai Ai minha avó Ai meu Deus Eu queimei o arroz Caralho Ele é muito bom Mano Caralho É muito bom